Assim que a luta de boxe entre Anderson Silva e Tito Ortiz foi anunciada, já na largada, o brasileiro era favorito na proporção de 5 pra 1. Ontem, no dia da luta, numa das principais casas de apostas do mundo, o Anderson bateu 10 pra 1. Ou seja, pra você faturar 100 dólares com ele, você teria que arriscar mil. E claro, o grosso dessa explicação é que de um lado temos aquele que pra mim é o maior striker da história do MMA, e que ainda por cima vinha de vitória sobre o Julio Cesar Chaves Jr., um ex-campeão mundial de boxe, 10 anos mais jovem. E do outro lado, um Tito Ortiz que um é mais velho, dois, faria sua primeira luta profissional de boxe, e três, nunca nocauteou alguém em pé em 34 lutas vestindo luvas de 4 onças, com exceção, claro, do fantasma do Chuck Liddell. Mas também achei bem curioso o fato do favoritismo do Anderson ter aumentado depois da pesagem, em que o brasileiro chegou 1 kg abaixo do peso combinado. Ou seja, esse é o peso atual do Anderson, nem conseguiu chegar nos 88 kg, enquanto o Tito Ortiz, desidratado com a bochecha funda, bateu 2,3 kg acima dessa marca. Detalhe, o americano que perdeu 20% da bolsa por causa disso, disse que estava pesando 109 kg há apenas 3 semanas. Nesse ponto, a gente vê uma grande diferença entre MMA e boxe. O Tito Ortiz é um Ressler, a receita do bolo durante 20 anos foi botar pra baixo e fazer ground and pound. Se eles fossem lutar MMA, o Anderson com 87 kg pegar um Tito com 105 kg no dia da luta seria preocupante. Porque a diferença de peso conta muito pra luta agarrada, é complicadíssimo ter um Ressler 20 kg mais pesado por cima. Mas no boxe, que é um exercício muito mais aeróbico, não tem isometria. O que mata é a velocidade, a agilidade, a movimentação. Tanto que muitos dos maiores pesos pesados da história são caras considerados pequenos pra categoria. Rocky Marciano, Mike Tyson, Joe Frazier, o Jack Dempsey e o próprio Evander Holyfield vieram da categoria de baixo. E o grande Mohamed Ali, que era assim bem alto, tinha como principal virtude a velocidade. Pois bem, no Thriller Fight Club de ontem à noite, como previsto, um Tito Ortiz muito maior tentou ser o Bully. Marchou pra frente desde o início e botou o Anderson contra as cordas. A intenção, claro, era conectar algo pesado com a mão direita bem cedo enquanto houvesse energia suco nos braços. Porque no volume de jogo, a chance do Tito sempre foi zero. Acontece que do outro lado havia um contra-golpeador nato, extremamente habilidoso e muito preparado pra ser prensado contra as cordas. O que a gente viu então foi uma versão modificada do Ropa Dope, estratégia usada lá atrás pelo Mohamed Ali contra o muito mais forte e poderoso Jorge Foreman. Em 1974, o Ali ficou também contra as cordas fechadinho e o Foreman bateu, bateu até cansar. O Ali saiu do casco de tartaruga e derrubou um oponente completamente estenuado no oitavo round. Ontem nem precisou de tanto porque a luta só durou 81 segundos. O Anderson ficou ali esquivando, esperando uma brecha na armadura do adversário. Porque sempre que você ataca, você também abre um espaço pra ser contra-atacado. O Tito não acertou quase nada, foi tudo no vazio, até engolir um pesado cruzado de direita na ponta do queixo e cair sem vida, sem som, sem imagem, sem alma, estatelado no chão. Olha só, o invicto Devin Haney, atual campeão mundial de boxe entre os meio pesados, comentou o seguinte, abre aspas. O Anderson era uma besta no octógono, mas ele deveria ter sido pugilista, considerando o que ele tá fazendo com essa idade. Mais uma atuação brilhante, irretocável, e não canso de repetir aqui, como a coragem de enfrentar o Julio Cesar Chaves Jr. e o boxe refundaram a carreira do Anderson e tão dando a ela um brilho muito merecido nessa reta final, coisa que nem o UFC e nem o MMA proporcionaram a lenda. Nas redes sociais, prontamente, milhares e milhares de pessoas passaram a pedir Anderson Silva vs Jake Paul, o que já adianto não vai acontecer, porque o menino não é bobo. O que pode rolar sim é Anderson Silva vs Logan Paul, o irmão mais velho, que lutou com Floyd Mayweather, já perdeu e tá mais tranquilo pra topar esse tipo de desafio. Essa luta, inclusive, já ficou muito perto de sair. Só não se animem pra Anderson vs Belfort 2, porque nenhum nem outro tá muito afim, e, de fato, existem várias possibilidades pros dois. Meu palpite é que, se não for o Logan Paul, que tem contrato com a Showtime e não com a Trilha, o Anderson acaba emparelhado com outra lenda dos esportes de combate. Por que não o Oscar de La Roya ou, quem sabe, finalmente o seu ídolo, Roy Jones Jr.? Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse previsível amasso que o Anderson Silva deu no Tito Ortiz? Esperavam tamanha facilidade ou nem tanto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Considere virar membro do sexto round se você quiser concorrer às nossas camisas, ter acesso a material exclusivo, participar da live dos membros também, e, principalmente, ajudar o canal a crescer clicando no botão azul aqui embaixo. Nesse mesmo evento, o Trilha Fight Club 2, fiz mais uma resenha, claro, sobre a luta principal Evander Holyfield vs Vitor Belfort, que vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.